Vou trazer a história aqui do homem que surtou dizendo que a mulher estava traindo Partiu pra cima da mulher, o filho entrou no meio e ele deu um tiro no filho, tá ferido Depois ele mata a própria esposa, Ângela, cabeleireira, 41 anos, casada com Carlos, de 43, ele é caminhoneiro Um relacionamento de 20 anos e esse homem chegou dizendo, tô sendo traído, ela falou, não tô te traindo e não tava mesmo E aí ele passou a obrigar a mulher a viajar com ele, transformou a vida dessa mulher num inferno Ela falou, cara, o que tá acontecendo com você? Você sabe que quem cobra muito é quem tá fazendo coisa errada, né? O Carlos partiu pra cima da mulher, o filho entrou no meio, ele acertou o filho, depois matou a mulher Uma tragédia aconteceu, tem reportagem completa, balança A imagem mostra as marcas de agressão Pelo celular, Ângela desabafa com a irmã sobre a situação que passava com o marido Ela falou que o erro dela foi amar ele demais Segundo a família, ela só não procurou a polícia por pedido dos filhos Eles achavam que o pai ia mudar, mas a situação com o passar dos dias ficou ainda pior De um tempo pra cá, ela parou de mandar mensagem pra nós, porque a gente, deixa ele, deixa ele, a gente cuida de você Porque isso é uma tragédia anunciada, ou ele vai te matar ou você vai matar ele Ela falou, é isso que vai acontecer Deixa ele, ela falou, o meu erro é amar ele demais, é confiar nele Ângela Maria Ferreira Brito, de 41 anos, estava casada com Carlos Alberto de Brito há 20 anos Trabalhava como cabeleireira e ele como caminhoneiro Moravam em São Bernardo do Campo Ela era minha companheira, nós somos as duas mais velhas E depois teve as duas mais novas, que também ela cuidou das duas Ela era tudo pra gente, ela era muito boa Ângela aparecia na foto sempre com um sorriso no rosto Mas por trás disso, vivia uma relação conturbada A dor era ele, ela colocava, ela postava as fotos que estava sorrindo Mas era dor na alma, foi na alma que ele atingiu ela A família diz que há um ano, Carlos arranjou uma amante no Paraná Ângela ficou sabendo e falou para todos como o marido agia Só que depois da briga, ela aceitou o Carlos de volta Ele era um bom pai, ele era um bom marido, ele era um bom tio, ele era uma boa pessoa Foi de um tempo pra cá que ele mudou A irmã diz que o marido controlava o celular de Ângela E passou a acreditar que a mulher estava se relacionando com dois colegas de trabalho dele Familiares afirmam que ele ficou paranoico Com ciúme, Carlos obrigou Ângela a acompanhá-lo nas viagens de caminhão Há quatro meses, eles viajaram para o litoral de São Paulo Ângela contou para a irmã que no trajeto, Carlos a assustou Ele bateu o carro de propósito do lado em que ela estava sentada E ameaçou a mulher de morte Desesperada, Ângela conseguiu sair do carro Ela procurou um hotel e ligou para os familiares que foram buscá-la Depois de dois dias, Carlos voltou para casa e eles reataram a relação As agressões não pararam por aí Em uma viagem, dessa vez para Belém do Pará Carlos agrediu Ângela na cabeça Ela ficou ferida e foi largada na rua Depois, ele ligou para o filho mais velho e mandou o jovem buscar a mãe Disse que se isso não acontecesse, ele mataria a esposa A mulher ficou internada 12 horas Ela falou que ela colocava na cabeça, né? Porque ele queria bater na cabeça dela com um taco de beisebol Ele batia na cabeça dela, ela falou que uma hora ela não conseguiu mais segurar, né? De tanto que as mãos dela estavam doloridas e inchadas e roxas De tanto que ele bateu, aí ela pegou, tirou a mão e ele acertou a cabeça dela Nisso ela veio desmaiar Ela estava roxa, braço, ela estava roxa Que psicologicamente ela estava totalmente destruída, abalada Porque ele conseguiu destruir a mente dela Ângela registrou o boletim de ocorrência, mas novamente aceitou o marido de volta A família acreditava que Ângela não conseguia reagir porque amava demais o marido Ela tomava remédios controlados Ângela achava que a situação poderia melhorar, mas o pior aconteceu No dia do crime, Carlos esperou Ângela chegar do salão de beleza Quando a mulher estava na cozinha fazendo comida, Carlos chegou perto e perguntou onde estava o celular de Ângela Ele pegou o aparelho e foi para o quarto Ângela foi atrás e os dois começaram a discutir Um dos filhos tentou intervir, pediu para que eles parassem Ângela aproveitou para sair correndo Furioso, Carlos pegou uma arma e começou a atirar Acertou as costas de Ângela O filho tentou segurar o pai Chegou a derrubá-lo escada abaixo Mas também foi atingido por um tiro de raspão no braço Carlos saiu correndo, levando a arma Ângela caiu no chão da cozinha e ainda foi socorrida Mas não resistiu aos ferimentos Estava na sala assistindo série O outro meu pai e minha mãe começou uma discussão Onde ele estava querendo mexer no celular dela Ele pediu a senha para ela, tudo Aí os dois começaram a discutir, discutir Foi na hora que eu vi a cena do primeiro disparo Foi na hora que eu saí, levantei correndo Fui para cima dele e tentei tirar a arma da mão dele Foi na hora que começou a brigar Consegui tirar a arma da mão dele, saiu rolando pela casa E foi onde ele conseguiu pegar e evitar mais disparos O caso foi registrado como feminicídio Carlos não foi encontrado A família acredita que ele pode ter fugido do país Os parentes dizem que ele tem dinheiro e contatos na Argentina Ele é caminhoneiro, ele já saiu do Brasil diversas vezes Já foi para Paraguai, Uruguai, Argentina Ficava bastante tempo, ele conhece tudo também Conhece todas as rotas, conhece onde tem polícia ou não Ele não é uma pessoa sabida já Amigos e familiares se despediram da cabeleireira neste cemitério Em Santo André, no ABC Paulista A gente quer justiça, que encontre ele Triste demais, né? Essa mulher viveu esse relacionamento tóxico Ele pintava e bordava, aprontava E aí quando ela descobriu o que ele fez Para inverter a história Ele começou a ameaçar a mulher, atacar a mulher E dizer que ela tinha um amante Inventou as histórias todas Chegou uma hora que ela falou Chega, não quero mais, que absurdo E aí ele ataca a mulher, ataca o filho O cara não está nem aí Agora está foragido, Lombardi É um homem a ser encontrado Esse é do tipo daqueles homens que eu costumo É homem frouxo, né? Porque você tem que confiar na tua mulher Se ela está dizendo que não Agora, você viu o que a entrevistada disse? Que ele pode estar fora do país Porque ele viaja sempre de caminhão para fora do país Então está na hora da polícia Rodoviária Federal ajudar para pegá-lo e botá-lo na cadeia Rodoviária Federal